Então pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos da mecânica do Beto. Vamos começar aqui, ó, uma chiçara Picasso, né, motoror EW10. Veio que chegou aqui na piscina sem funcionar, né, chegou de guincho aí, né. Começamos a fazer os testes aqui, ó, eu botei o manômetro aqui na linha pra medir a pressão de combustível, né. Vou pedir pro Chuka ligar, liga a chave aí, Chuka. Ó, vocês perceberam, ó, bomba de combustível não tem pressão nenhuma, né. Pode ser bomba? Pode. Pode ser alimentação? Também pode, né. E pode ser falta de combustível também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os testes agora pra saber o que que tá acontecendo que não tá chegando combustível. Primeira coisa que a gente vai fazer. Já pra aí uma coisa prática, vamos saber se realmente o defeito é alimentação ou se tá cortando faísca também. Então, eu vou pegar aqui, vou dar uma xeringada aqui, ó. Pode virar, Chuka. Vocês vão ver que o carro vai pegar, ó. Eu vou parar, ó, ele vai morrer, ó. Ó, já morreu. Então, ou seja, faísca tem, pulso de bico também tem. Então, nós estamos... O problema aqui é falta de alimentação de combustível, tá. Como eu disse pra vocês, os pulso do bico eu já medi, tá pulsando certinho. É, vamos ver até onde agora a gente vai com o diagnóstico pra saber o que que aconteceu. Se é bomba de combustível ou se é alimentação de combustível. Alimentação na bomba de combustível, né. Então, vou levantar o carro pra vocês verem. Então, galera, já a gente levantou o carro aqui, ó, tá. Vamos usar a PowerCrob, né, de volta. Ferramenta sensacional pra isso. Aqui eu já tirei aqui, ó, isso aqui é o solquete da bomba de combustível, né. Quem não sabe, o tanque da história Picasso, pra substituir a bomba tem que sacar o tanque, né. Tem que remover o tanque, porque ele não tem acesso por cima de baixo dos bancos ali, como alguns outros veículos, né. Então, o que que a gente vai fazer? Antes de a gente condenar a bomba de combustível e qualquer coisa, a gente vai fazer o que? Porque vamos fazer as medições e ver se tá chegando a alimentação de lá da frente do carro até aqui. Se não tiver chegando a alimentação, eu vou fazer um direto aqui com a PowerCrob aqui e a bomba de combustível vai funcionar. Então, tá aqui, ó, a parte dianteira do chicote do carro, que vem daqui e até o conector. Eu vou medir aqui, ó, ó. Se vocês verem, ó, o fio amarelo com verde é o negativo, tem que acender verde aqui, ó. Ó, zero volt. Agora, e esse aqui é o positivo. Ó, desliga a chave aí, Juca. Ó, desligou a chave, ela cortou a energia. Liga a chave. Ó, tá vindo 12 volts. Pode ser essa tomada? Pode. Então, o que que a gente faz? Vamos medir aqui, ó. Se tiver vindo a alimentação nesse fio rosa aqui, ela tá vindo a alimentação. Liga a chave. Tá ligada? Ó, 11 volts. Normal. Vamos testar o terra aqui também. Ó. Terra também tem. Então, o que acontece? Tá tendo alimentação de combustível. Tá tendo alimentação de energia. De lá da frente da BSM, até aqui na bomba, né? É 99%, que é bomba de combustível mesmo, que deu pau. Pode ser o conector de cima ali da bomba? Pode. Só que pra mim ter acesso a essa medição, eu sou obrigado a baixar o tanque. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai baixar o tanque, vai medir ali o conector, ver se tem continuidade. Tendo continuidade, é... Mais do que 99%, é 100% de certeza que tem que a bomba de combustível deu pau. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos remover o tanque agora, vamos baixar o tanque, né? E vamos fazer o teste na bomba de combustível. A gente pode fazer um teste de acionador também, direto, com o apoio na bomba de combustível. Então, pessoal, a gente já removeu a bomba de combustível, o tanque tem no chão. O módulo de combustível tá aqui, ó. Vamos fazer um teste nela agora, né? Com a Kikapol e Krop, pra vocês verem. Vamos pipar aqui embaixo. E vamos mandar um sinal aí, pra bomba de combustível. Ó, pra vocês verem, ó. A bomba quer funcionar. Ó. Ó. Tá? Mas não funciona. Aqui tá a bomba nova, sistema Marvel. Vamos tirar fora aqui. Vamos aqui, ó. Vamos fazer um teste de acionador aqui. Ó. A gente bota aqui, negativo. E o cloro positivo aqui tem que funcionar. Ó. E o que acontece? Bomba não funciona. Ó. Ou seja, uma bomba nova, original, tá? Travada. Aí o que acontece? Se o mecânico vem aqui e não faz esse tipo de procedimento, faz o teste, depois tem que baixar o tanque do carro, baixar tudo de volta, pra poder fazer todo o retrabalho. E quem paga essa mão de obra? Ninguém paga essa mão de obra. Então, por isso, que quando o cliente vem aqui na minha oficina e quer trazer as peças, e acontece esse tipo de coisa, eu cobro duas vezes a mão de obra. Por quê? Não foi eu que cedia a peça. Foi o cliente que trouxe a peça. Tá? Então, fica a dica aí, ó. Tá? O pessoal que a gente quer trazer peça, acha que vai ter desconto, que vai ter isso, que vai ter aquilo. A sorte que eu testei a bomba antes. Agora, o que vai ter que acontecer? Isso aqui não é uma peça que eu tenho no meu estoque. Foi o cliente que trouxe. Eu vou ter que ligar pro cliente, pro cliente pegar a nota fiscal e ir lá trocar a peça. Isso tudo se torna um tempo. O tempo que eu cobrei pra fazer o serviço no carro vai triplicar, até quadriplicar o tempo. Por quê? Por causa de uma peça de má qualidade, tá? Ou a outra peça que não testa. A peça antes de mandar pro cliente ou mandar pro aplicador. Acontece esse tipo de coisa. Então, aqui, ó. Se o cliente quiser aplicar a mesma bomba, eu vou aplicar, vou botar ali, tudo. Mas eu não compro. Esse caiu fora da minha concepção, tá? Peça de má qualidade, eu não vou aplicar mais. Não aplica aqui na oficina, na realidade. Então, isso aqui, ó. Já tá uma que tá na minha lista. Não aplico mais e não recomendo. Então, pessoal. A gente falou com o cliente lá. O cliente foi no lugar onde ele comprou a peça, tá? O vendedor mandou outra bomba da mesma marca. Pra vocês verem aqui, ó. Lacrada a embalagem, ó. Embalagem lacrada, tá? Aqui, ó. Caixa, conectores, tudo certinho. Tá? Fiz, eu vou fazer um curinho aqui, ó. E vamos testar ela. Só pra vocês verem, tá? Aqui, ó. Vou engatar aqui. Vou mandar um, dois, outro aqui. Olha aqui, ó. 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 Olha aqui a bomba. Olha como é que tá funcionando a bomba, essa bomba aqui. Olha aqui. Vou mandar um, dois, outro aqui, ó. Olha aqui, ó. 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 Só pra vocês falarem. Aí, o que que acontece? A gente liga pra outra peça pra falar a respeito disso aqui. Sabe qual é a desculpa que o vendedor tem? Ah, esse problema só acontece contigo. Ninguém reclama mais disso aqui. Só, só, só tu que reclama disso aqui, tá? A má qualidade das peças, tá? Hoje em dia, são assim, ó. Absurdamente. Isso aqui, ó. Tu vê, duas bombas de combustível. Agora, quem que vai pagar esse tempo perdido que a gente tem aqui na oficina, tá? Então, eu não vou aplicar, mesmo que o cliente queira que eu aplico isso aqui e trazer, eu não aplico mais outra bomba dessa marca aqui, tá? Vou pegar uma bomba que eu sempre botei. Magnete amarelo, Bosch, tá? E vou botar, vocês vão ver a diferença de uma bomba pra outra. Então, essa bomba aqui, eu não aplico mais. Então, pessoal, aqui, ó. Peguei uma bomba do nosso estoque agora, né? Depois dessas duas bombas aí. Vou mostrar pra vocês o teste aqui, ó. Bomba original, magnete amarelo aqui, ó. Tá? Bomba top de linha, tá? Magnete amarelo. Bomba com selinho do Imetro, tudo certinho, né? Certicada. Então, ó. É uma bomba que é fabricada na China, tá? Pra vocês verem aqui, ó. Só que ela tem a certificação. Hoje, acho que a maioria dos produtos são fabricados na China, né? Infelizmente, né? Muitas fábricas grandes aí estão fabricando seus produtos na China por causa de mão de obra. Vou testar pra vocês a bomba aqui, ó. Caporre Cobre aqui, ó. Ó, se eu mandar uma positiva aqui, ela tem que funcionar, ó. 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 Então, ou seja, essa bomba tá testada. Agora a gente vai fazer a instalação dela aqui no copo. Depois eu mostro pra vocês aí funcionando aí. Então, galera, aqui, ó. A bombinha já tá instalada no lugar. Vou fazer o teste pra vocês aqui antes de botar no carro, né? Ó. Vamos jogar um 12 volts aqui, ó. Ó. Bomba funcionando. Vamos desligar, ó. É isso aí. Agora vamos fazer a instalação no carro aí. E vamos botar ele pra funcionar. Vamos fazer a instalação, a bomba ali. Botar o tanque. Então, pessoal, aqui, ó. Já fizemos a montagem aqui da bomba de combustível lá, como vocês viram lá no tanque, né? Então, vamos ver agora se tá dando a pressão certa. Quando eu ligar o carro, tem que dar mais ou menos aqui em torno de 3,5 bares de pressão, né? Vou ligar o carro aí. Vamos ver como é que a bomba se comporta. Ó, só pra vocês verem, ó. A bomba tá trabalhando... Em torno aí de 3,5 bares, né? Pouquinho acima de 3,5 bares. Vamos acelerar. Ela não pode descer, tem que manter, né? Ó, mantém com a pressão aí, ó. Então, é isso aí, ó. Mais um serviço concluído aí. Vocês viram aí, né? Todo o trabalho que a gente teve com aquela bomba... Aquelas duas bombas aí com problema. A gente botou a bomba original magnético amarelo aí agora. Então, o serviço já tá todo concluído. Agora, é mais um carro que vai pra lavação. E vamos entregar pro cliente. Então, pessoal, aqui, ó. Estária Picasso com barulho na direção... Barulho na suspensão, tá? A gente tava também reclamando que o carro tava ligando só o segundo estágio da ventoinha. É. E... Vou mostrar pra vocês o que foi feito. Esse carro aqui já foi o meu filho aí, o cara de nada, né? Já fez o... A parte de intervenção aí. Já tá dando pra mecânico, né, filho? Então, galera. Seguinte, ó. Suspensão... Estária Picasso, a gente pega muito mecânico trocando aí parte de balança, a bieleta e coisa, tá? Isso aqui é um componente que na Estária Picasso estraga bastante. São as buchas da baixa estabilizadora. Como é que a gente vai saber quando isso aqui tá com problema? Ela dá uma batida seca. Aqui, por exemplo, tá a bucha da baixa estabilizadora, né? Então, ela vai trabalhar nessa posição aqui, mais ou menos, no carro. Os dois lados. Isso aqui vai fixo, ela não pode ter folga assim, né? Ela tem só pra trabalhar esse movimento angular. O que acontece? Como é que vocês vão fazer o diagnóstico disso? Vocês vão pegar, botar o carro no chão e chacoalhar ele. Quando chacoalhar, uma pessoa chacoalha, o outro vai no lado ali e vê se tem folga lateral com o carro no chão. Com o carro no alto, não consegue ver essa folga aqui, ó. Porque a suspensão tá toda pra baixo. Quem tem o equipamento ridicar também vai achar fácil isso aqui também, né? Botar na ridicar vai achar fácil, Bruno. Então, pra quem não tem o equipamento, quiser achar esse barulho, bota o carro no chão, dá uma chacoalhada lateral aqui no carro, nesse movimento aqui, com o carro no chão. Claro que vai ter que ter duas pessoas, né? Uma pra botar a mão na barra e outra pra chacoalhar aqui. Mas vai fazer o movimento e vai ver que tem folga. Se ela começar a trabalhar assim, folga pra cima e pra baixo, pode substituir que o barulho tá ali. Eu já peguei carros de outra oficina que o pessoal pega, troca tudo e nem na maioria das vezes não sai esse barulho, não sai o barulho. A gente vai lá ver, a bucha tá folgada. A gente substitui a bucha. Então, aqui tá a resistência. Outra componente também que tava aqui, a barra Axel do lado direito, tava bem enferrujado aqui dentro, né? Tem bastante folga aqui na parte do articulador dela. A gente também substituiu. Agora o carro também vai ser mais um que vai pra lavação. E é isso aí, mais um veículo entregue. Então, pessoal, eu lancei um desafio lá no clube do Peugeot, do 307, 207 Brasil BR, lá no clube no Facebook, a respeito desse carro aqui, ó. Vou falar pra vocês mais um pouco aqui, ó. Esse carro é meu, quem anda com esse carro é minha esposa e a minha filha. O que acontece com esse carro? Elas tão andando bastante tempo com esse carro e quero que eu dê um upgrade nesse carro, né? Ou seja, olha só o que elas me pediram. Roda de aro 18, pneu novos, suspensão trabalhada, isso que é duas meninas, tá? Lâmpada de LED em todos os faróis dianteiros, neblina, tá? Pintura, dá aquele talento na pintura, dá um kit estética por dentro e fazer a manutenção que tem que fazer no motor, tá? A manutenção no motor eu sempre dou, mas dá aquela manutenção reforçada. Então, é o seguinte, eu propus o seguinte desafio no clube do 307, 207. Agora eu vou abrir pra vocês. Eu falei que quando o meu canal atingisse 10 mil inscritos, eu ia fazer o vídeo desse carro. Então, o carro tá aqui, né? Eu tô com 6 mil inscritos. Quando completar 10 mil inscritos, eu vou fazer o vídeo passo a passo desse carro pra vocês. Desde a pintura, a parte de instilação, a parte de suspensão, tudo. Então, pra que esse vídeo aconteça e vai pro ar, eu conto com a presença de vocês lá no canal. Se inscreva-se no canal. Então, por hoje é só. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí, galera? Aí, ó. Meu filho com o seu C4 Palace aí, ó, exclusivo. Viu? Aí, ó. Eu falei pra ele, ó. Só trabalhar. Trabalhar consegue, ó. Comprou o carro. C4 exclusivo aí, ó. Carro que era de um cliente nosso. Pegou um carro filé. Carro com baixa quilometragem. Todas as manutenções feitas por nós. Ó. Tá fazendo o que aí, filho? Botando kit de porta. Tá botando kit de porta aí, ó. Melenando o som. Quem sabe, né? Vai pra frente. Vamos botar uma roda grande aí pra dar uma baixadinha. Tchau. 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 Tchau.